Mas, a partir do momento que eles, pô, começaram a fazer tudo certinho e tal, e começaram a atrapalhar até com doses menores de esteroides, cara, a qualidade de vida deles melhorou. Isso é relato dos dois, assim. Então, pô, passaram a dormir melhor, passaram até a treinar melhor, se alimentar melhor, do tipo, não ter colateral, né? Não ter tanto colateral gastrointestinal relacionado ao hormônio também. E refletiu bastante nos exames de sangue e tudo. Refletiu, cara. Teve bastante modificação. E até na estética, né? Assim, por exemplo, o William era um cara que tinha, puta, um abdômen difícil de controlar, né? Então, ele tinha aquela linha de cintura um pouco mais alargada, um abdômen um pouco mais protruso e tal. E isso aí melhorou bastante nos primeiros meses ali, ou no primeiro ano dessa modificação de acompanhamento, sabe? Então, até eu já falei isso em outras oportunidades, né? Às vezes, o pessoal tá buscando na droga ou até vai num excesso de uso de estimulante, de hormônio e tudo mais, pra compensar o que não faz. Acaba tendo colateral desse tipo. Pô, a qualidade de sono fica horrível. O cara pra se alimentar também fica ruim. E aquela quantidade de droga, ela não vai suprir essas coisas básicas que acabam faltando, né? Então, às vezes, é melhor o cara dar um passo atrás e dar uma aliviada em questão de dosagem e tudo mais, pra ganhar em qualidade de vida e isso vai refletir positivamente no físico também. É aquilo que eu sempre falo em relação até a drogas orais. Não adianta se carregar muito oral, né? Porque, às vezes, o seu fígado sobrecarregado é menos anabólico que o seu fígado bem. Se o seu fígado estiver bem, metabolizando a comida numa boa, isso vai ser muito mais proveitoso que qualquer outra droga, né? Perfeito. Às vezes, é melhor o cara com uma estratégia oral usar em tomada única diária, por exemplo, do que ficar fracionando e ficar botando aquilo pra dentro o tempo todo. São estratégias, né? São coisas que a gente acaba fazendo, acaba orientando o uso e tentando fazer de uma forma diferente. E uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, né? Cara, não tem certo e errado nesse meio, né? É muita coisa de experimentação, é muita coisa do que a gente vê o atleta fazendo e tenta reproduzir em outras pessoas. A galera que vê o atleta e quer tentar reproduzir em si próprio e vê que não é aquele o caminho. Tem coisa que vai dar certo pra ti, que pra ele não vai dar e que pra mim também não vai dar. Então, é muito de tentativa e erro, sabe?